Líder Auto Automóveis sempre trazendo oportunidades para você. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente vai mostrar aqui carros até R$ 50 mil. É oportunidade ou não é, Palominha? Isso mesmo, Ana. Tucson GL 2.0 2010 automática com bancos em couro R$ 39.900. Olha isso, gente. Tem também Voyage, um carro espaçoso, econômico, bonito. Sim, Voyage Trendline 1.6 2018 por apenas R$ 49.900. Pensou em economia? Eu sempre lembro aqui do Uno. Uno Way 1.4 2014, completinho também por apenas R$ 36.900. Agora, gente, esse Sandero aqui, vou falar para vocês. Olha, 1.6, com mídia-nave, está com baixa quilometragem, além de um design maravilhoso, é Renault, né? Isso mesmo, esse daqui é a oportunidade. Sandero Expression 1.6 2016, completo por apenas R$ 42.900. A Líder Auto Automóveis fica aqui no primeiro piso do Portal Auto Shopping. Vem ver de perto todo esse estoque que está esperando você para entrar na sua garagem, tá bom? Se você quer ser um líder. Vem para a Líder Auto você também. Vem. Vem.